O ministro da defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro. Eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas. Não somos nós, nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Reafirmo o meu apreço pelas Forças Armadas. Mas não estou gostando nada do que eu estou assistindo. Deixa o presidente Bolsonaro comprar a briga dele com quem quiser. Suas colocações a respeito da defesa vão ao encontro do nosso pensamento. Já observo que o presidente da república é o comandante supremo das Forças Armadas. E, por vezes, eu me reservo no direito de fazer comentários a respeito do presidente da república ou de qualquer ministério, de qualquer colega ministro. Nenhum sistema informatizado é totalmente inviolável. Sempre existirão riscos e citei os bancos que gastam milhões com o sistema de segurança. Não se trata, quando a gente trata desse assunto, de qualquer dúvida com relação ao sistema eleitoral. As Forças Armadas estavam quietinhas no seu canto, no bom sentido, com o vocabulário da minha terra, e foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para participarem dessa comissão de transparência das eleições. As propostas muito objetivas, algumas simples, outras médias, outras mais complicadas, mas sempre com a intenção de aperfeiçoar um sistema. Não me queiram convencer que não há sistema que não mereça aperfeiçoamento. Deixa eu ver no molhado novamente falar isso.